Música Alô galera, aqui quem fala é Hugo Pena Aqui o Gabriel Nós também somos fãs da Bebe Fã Eu vim saber do Léo, o que ele estava ali te etando Se tu é fã de Hugo Pena e Gabriel Sim, sou muito fã de Hugo Pena e Gabriel Assim como todas as duplas que a gente se inspira Do sertanejo universitário E do sertanejo mais tradicional também O sertanejo de raiz Também a gente se inspira bastante E o Hugo Pena e Gabriel não é diferente É uma grande dupla, é um grande show É um show a nível nacional Diria um show até a nível internacional Estamos aqui com o Rafael Belé Um dos produtores do show do Hugo Pena e Gabriel Rafael, queria saber se valeu a pena o trabalho Temos a expectativa de trazer outras bandas aqui Outras duplas aqui para Santa Maria E a gente já veio produzindo Tanto o Vitor e o Léo Que foi um sucesso espetacular Com 18 mil pessoas Então a gente aí está trabalhando Em cima desse ritmo musical Do sertanejo universitário E a gente está aqui com a Ana Do fã clube do Hugo Pena e Gabriel Ana, como é que começou a tua paixão por essa dupla? Bom, a gente acompanhava o trabalho delas pela internet Mas aí teve um show na nossa cidade E foi aí que a paixão aumentou, né? Foi amor à primeira vista mesmo É, maravilhoso O que que tu tá achando do show? A gente que fez a divulgação dos guris e tal O Pedrinho e o Léo, o Hugo Pena A expectativa é muito grande pro show, né? Então, está aqui curtindo essa grande festa Os guris estão fazendo o baita do show Na show de bola Na sequência aí vem o Pedrinho e o Léo Vai ser com o de bola E o show já começou E a gente está aqui com a Luciana E aí, o que que tu tá achando do show? Maravilhoso, muito bom Da onde surgiu a ideia dessas músicas de vocês? Eu quero que contem um pouquinho a história Bom, nossas músicas são escolhidas com muito carinho Com muito critério, né? São nosso trabalho Esse DVD ao vivo tem composições nossas Como composições de parceiros nossos Músicas do Gabriel E... Escrito com todo carinho Todas as músicas são especiais pra gente Mas dentre essas músicas tem a canção Mala Pronta Que é a divisora de águas da nossa carreira, né? Uma música que lançou o nome de Hugo Pena e Gabriel pra todo o Brasil Bom, e o meu colega Diego ali Eu quero apresentar pra vocês Ele é o verdadeiro Robin Hood da paixão aqui de Santa Maria Vocês se inspiraram nele pra fazer essa música? Tem que passar um pouquinho do mel pra gente então Porque tá feia a coisa, viu? Tá feia o negócio Tá feia o negócio Estamos solteiros aí E tá complicado Como é que é viajar por esse Brasil todo Conhecendo vários lugares Tem que atender todos os fãs, a imprensa Como é que é lidar com essa vida a rotineira? Nossa, é maravilhoso, né? É praticamente o que a gente sempre sonhou, né? E poder tá conquistando o Brasil Poder tá atingindo corações dos brasileiros aí Fazer nossas músicas Então é maravilhoso A gente tá vendo um momento muito legal na nossa carreira Descoberta dos estados Vários estados Então é muito bom A gente tá muito feliz O que vocês acharam da nossa cidade? Linda a cidade A primeira coisa que a gente fez A primeira coisa que a gente fez foi parar numa churrascaria de Ura É, comer um tradicional churrasco gaúcho Que a gente gosta muito É uma cidade maravilhosa E a gente quer agradecer a todos pelo carinho que nos receberam Santa Maria, um beijo no coração Obrigado pelo carinho, viu? Bom, então as meninas de Santa Maria podem se candidatar Pra namorar, casar, de repente, com algum de vocês? Com certeza Mandem cá, vocês aí pro programa, né? Vai, Gabriela? Música Vanice, desde quando tu gosta da música sertaneja? Faz algum tempo, desde que começou essas duplas novas, uma nova geração, a gente vai tendo mais gosto. Bom, encontrei aqui perdido no meio dessa galera, curtindo o show do Gupeno e Gabriel, o Vander. Vander, eu quero que tu me contem, vocês trazendo novamente o vôlei para Santa Maria. É sempre um prazer voltar a Santa Maria, esse ano não estamos com circuito, nós estamos com desafio de vôlei. É um desafio entre quadra e praia, estamos com os melhores atletas de vôleibol do mundo. Arley, Marzer, Fábio Luiz, Maurício, Marcelo Negrão, que são os melhores atletas do mundo. E aí tu aproveitou então para curtir o show do Gupeno e Gabriel? Pois é, fui surpreendido hoje quando o pessoal da PAN, o Rogério Assis Brasil, nos convidou para conhecer o show do Gupeno, conhecer o espaço. Olhos de mar, olhos toda noite, prata do luar. Morro de saudade, longe do seu beijo, coração não para de acelerar. Quase a duzentos por hora, batendo no peito, criados querendo voar. Sua voz me chama, eu grito seu nome ao vento, e meu pensamento vai te encontrar. Meu olhar se perde, buscando seus olhos de mar. Olhos toda noite, prata do luar. Essa saudade tá doendo, tá doendo sim, eu não consigo, eu não posso, preciso te ver. Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim, tô voltando agora pro meu bem querer. Essa saudade tá doendo, tá doendo sim, eu não consigo, eu não posso, preciso te ver. Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim, tô voltando agora pro meu bem querer. Essa saudade tá doendo, tá doendo sim, eu não consigo, eu não posso, preciso te ver. Obrigado.